Música Acho que desde a primeira edição que venho ao festival, é o meu festival preferido e eu sou um fanático do terror, portanto estou sempre aqui. É o único género onde eu consigo ver comédia e horror e cabeças decapitadas e perseguições de carros e é fabuloso, não há mais nada assim. Acima de tudo o que me surpreende é o desafio destes quatro diretores de iniciarem um projeto de género, que é um projeto de início inevitavelmente, ligado ao género do terror, que subsiste cada vez com mais coragem e sim, a programação é um dos fortes. Música Esperamos que tenha muita aderência, que seja mais uma vez uma forma de projeção deste tipo de cinematografia e desejo os maiores sucessos para o evento, pelo menos é óbvio. É um festival que já continua a marcar todo o panorama cinematográfico dos festivais de Lisboa e de Portugal e que... sucesso. A oitava edição do Motel X acontece de 10 a 14 de setembro no Cinema São Jorge e também este ano uma das grandes novidades no Teatro Tivoli BBVA. Será as comemorações do 90º aniversário deste teatro que nasceu como cinema e que passados muitos, muitos anos volta a receber, desta vez com o Motel X, cinema de terror. É um festival que tem sempre bastante público e, portanto, também é esta, é aquilo que nós queremos criar e a sinergia que queremos criar entre este festival e o Teatro Tivoli. E acho que vai ser muito bom esta ligação entre as duas salas que se dão uma em frente à outra, portanto vai criar muito movimento na avenida e vai tornar o terror mais espetacular. Esta associação com o Motel X tem tudo sustentado em criatividade e em ações de rua. Posso levantar algumas pontas do véu, nomeadamente com as zombi-pareitos ao volante do mini ou, inclusivamente, a possibilidade de fazer um mini-drive-in para ver uma sessão em céu aberto no Largo São Carlos. O prémio Motel X, que o festival tem vindo a apostar todos os anos, este ano aconteceu ser um número cheio de simbolismo, foram 13 as curtas selecionadas. Este ano, a nível dos eventos, iremos ter uma grande aposta na formação de forma a incentivar a produção nacional. Iremos ter workshops a nível de efeitos especiais, de caracterização, de stances ou trabalho de duplos em cinema e televisão. Iremos também ter uma grande animação a nível cultural, tanto para o público mais sénior como para os mais novos. Eu vou destacar a secção 4º de Perdido, que é a secção onde nós tentamos descobrir as raízes do terror português. Outra secção é o Lobo Mau, que nós continuamos a insistir, digamos assim, que é uma secção para os mais novos. Este ano vamos explorar os clássicos da Disney, os clássicos antigos, entre os anos 30 e 40, que eram provavelmente os primeiros filmes de terror que a minha geração viu, porque deixaram marcas indeléveis na nossa cabeça. Eu já não tenho muito medo, porque já há muito tempo que vejo filmes de terror, mas venho sempre na expectativa de que alguma coisa me assuste muito, portanto, é bom que eles também tenham medo. Sim, nós ainda nos conseguimos assustar. Este ano, por exemplo, há um filme que eu destaco, que é o The Babadook, que é um filme da Austrália, que é uma primeira obra, que é um filme que é feito sem efeitos, praticamente sem efeitos visuais, e que explora o medo. Espero que gostem, espero que nos encontremos em setembro. Boa noite.